Para ti que andas ao acaso pela rua E procuras ver nos outros a alegria que nunca pudeste ter Para ti que chores e te fechas no teu quarto Quando julgas terminado o que ainda nem sequer já começou Vem esta canção de coragem e de amor Esperança pelo dia de amanhã Também já senti como tua solidão Fui na sorte e na tristeza teu irmão Amanhã Amanhã Outro dia nascerá diante de ti Amanhã Amanhã Acredita Finalmente sorrirá Para ti que partes A procura de um país E com tuas próprias mãos Te pertence um futuro universal Para ti que choras E te fechas no teu quarto Quando julgas terminado o que ainda nem sequer já começou Vai esta canção de coragem e de amor E esperança pelo dia de amanhã Talvez já senti como tua solidão Fui na sorte e na tristeza teu irmão Amanhã Amanhã Outro dia Outro dia nascerá dentro de ti Amanhã Amanhã Acredita Finalmente sorrirá